Minha alma engrandece ao meu Salvador Que para mim atentou Meu Espírito sente o grande amor De Deus que me perdoou É que me dá por seu grão de favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor pagou os pecados meus Sorte entre os remidos me concedeu Jesus, o meu Salvador Deu-me a liberdade Para servir a Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Como seu eterno poder É que as trevas do mal Também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra A palavra sinto, Senhor Que com amor me conduz Forças receberei Virtudes saber É fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar no céu Música E a voz de Deus E a voz de Deus Eu aposto E a voz de Deus E a voz de Deus Eu aposto Legenda Adriana Zanotto